Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é tua A decisão é tua Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se vaziam Vaziam se agostiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E ver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Estou muito mais feliz Abençoa Senhor Abençoa Senhor As famílias também Abençoa Senhor A minha também Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro E fico a pensar E sem perceber Me vejo a rezar E o meu coração Não se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus Amou e escolheu Pra Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus Ave Maria O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Eu te chamava Eu te chamava De minha mãe Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria